1ª Reis 19, 19, vamos trabalhar o 19 e o 20 e 21, esses três versos e nós vamos falar de liderança. 1ª Reis capítulo 19, verso 19, fala da história de Eliseu. E é engraçado que a Bíblia vinha contando a história de Elias e ele para para contar a história de Eliseu. Diga, todo líder, não tem medo. De dar lugar para o próximo ser melhor que ele. Elias abre, o texto abre uma brecha para Elias falar de Eliseu. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, porquê Deus escolheu Eliseu? O que Eliseu tem? Que os 24 mil, 24 mil alunos de Elias, da escola de profetas, não tinha. O que fez? O que fez? Deus. Buscar Eliseu. O texto diz assim, E partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de safate que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a duas décimas e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Imagina só gente, esse nível de liderança. Elias entra na caverna, olha para Deus e fala assim, Senhor, se eu morrer, morrem todos os profetas. Elias tinha 24 mil alunos. Diga assim, Elias. Tinha. 24 mil alunos. Na terra. Mas no céu, Deus tinha 7 mil. Os 24 mil de Elias, diga assim, os 24 mil de Elias, não foi calculado por Deus. Deus calculou só os dele, não calculou os de Elias, porque os de Elias andavam só na horizontal. E Deus escolhe os que estão na vertical. Senhor, eu tenho 24 mil alunos, é, mas só andam na horizontal. Só estão buscando as coisas da terra. Mas Elias, eu tenho 7 mil que você não conhece ainda, que eu ensinei, que eu cuidei, que eu doutrinei, que não se dobraram aos deuses de Baal, esses andam na vertical. É do céu para a terra, do céu para a terra, do céu para a terra. Não é de homem para homem, homem para homem. É do céu para a terra. Então, quando Elias vai falar com Deus, Deus diz assim, esses 24 mil, eu não conheço. Quem são, Elias? Eu não sei quem eles são, não. Aqui eu só tenho 7 mil. E os 7 mil que estão aqui, você não conhece, Elias. Mas eu vou te apresentar um. Eu vou te apresentar um. Vai, vou. E ele é para o teu lugar. Para o meu? É, você está dizendo que não tem ninguém aí, se você morrer, acaba. Eu vou te apresentar um. Quais eram as características de Eliseu que fizeram com que Deus classificasse ele dentro desses 7 mil que ele tinha? Eliseu tinha coisas importantíssimas para você que quer mudar de vida. Pense sempre assim, eu não posso, eu não posso, ser visto pelo homem. Eu quero ser enxergado por Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado, que vocês vão dar um glória assim, e diz assim, irmão, seja enxergado ao ponto de Deus mandar o profeta até você. Seja enxergado ao ponto de Deus mandar o profeta. Vai lá, vai lá, trai da malhada. Um dos maiores controles que nós temos que ter como líder, seja ministerial, empresarial, é o controle do ego. Quando nós queremos aparecer, Deus pega esse quadradinho aqui e ele fala, você tem potencial, você tem condição, mas você quer aparecer. Então eu vou deixar você nesse quadradinho. E teu ministério não vai romper. E tua empresa não vai romper. E aí você vai passar anos perguntando, o que eu estou fazendo? Eu dizia, eu oferto, eu oro, eu jejuo, eu faço isso. Aí Deus fala, é o interior, que eu botei ferramentas para te moldar e você expulsou elas, porque você é o chefe, o dono da razão. Então você está no quadradinho. Então Elias vai indo e ele encontra Eliseu. Diga assim, Elias? Encontrou? Eliseu? Filho de safate. Já mostrou para Elias que era melhor, que Elias não tem pai nem mãe, ele já tem pai e pai rico, que safate era rico. Aí ele encontra Eliseu. Quando ele encontra Eliseu, Eliseu está em que posição? Em que posição Eliseu está? Diga assim, décima segunda. Diga assim, Eliseu estava na posição certa, fazendo o que é certo. Tem muita gente que está na posição certa, fazendo o que é errado. E tem muita gente colocada na posição certa, fazendo o que é errado. Não, mas eu estou na posição de Deus. Mas as suas ações, são acertas ou são interesses próprios? Eliseu estava na décima segunda junta de boi. Quantos bois tinha até chegar em Eliseu? Doze. A posição de Eliseu mostra governo, domínio, preparo. Eliseu não queria ir na frente, Eliseu falou, eu sou líder, eu vou atrás. Quem aparece é os bois, eu vou atrás, eu sou líder deles, eu não preciso aparecer. Eu vou aqui, não, mas os bois estão passando, estão juntando poeira, estão comendo terra. É, o líder come terra, o líder sangra, porque líder que não sangra não é líder. Jesus subiu o monte e sangrou pelos céus. Tem muito líder que não quer sangrar por ninguém. Fica no quadradinho. Eliseu estava lá na décima segunda junta. Os alunos de Elias estavam todos lá na escola, particular, pegando diploma. Todos filhos de rico, cheio de ego, vaidade, soberba, achando que sabia já o profético, já sabia já como é que era o aramaico, o hebraico, já sabia tudo. E Eliseu está lá, vai, bom! Eita, Deus, é o que me sobrou, trabalhar todo dia. Mas ele estava na posição certa. Ele não estava na primeira junta. Ele estava na décima segunda. Os seus negócios só vão começar a andar quando você sair da frente e começar a entrar na posição certa. E a posição certa é formar pessoas. Vou dar uma chave para vocês. Só muda de vida quem forma pessoas. Pastor que quer o rebanho dele todo para ele. Lá, ó, essa igreja é minha. Esse altar é meu. Esse obreiro é meu. Vai morrer com o altar e com os obreiros. Empresário que só ele aparece. Diretor nenhum aparece. Líder nenhum aparece. Ninguém aparece. Vai morrer com a empresa. Trabalhe o ego. Ande na décima segunda junta de boi. E espera Deus te enxergar até o profeta chegar em você. Não queira se aparecer. Quanto menos você aparece, mais Deus te vê. Quanto menos você quer ir, mais Deus te leva. Décima segunda junta de boi. Está lá. E Elias. Meu Deus, eu tenho 24 mil alunos do bom. Formado. Anda bem. Fala bem. Come bem. O que é que esse Deus está aprontando? O que é que ele está fazendo? E aí, está Eliseu lá. Na posição certa. Fazendo o que é certo. Caminhando certo. Comendo terra. Trabalhando. Doze bois até chegar a ele. E por que que Eliseu estava ali? Diga assim, pastor. Por que que Eliseu estava ali? Porque sobre Eliseu tinha uma característica que não tinha nos 24 mil. E essa característica foi fundamental para mudar a vida de Eliseu. Quando ele vai na décima segunda junta de boi. Eliseu tem a oportunidade de enxergar coisa que ninguém ia enxergar lá na linha de frente. O campo de observação de Eliseu era amplo. Então ele se posicionou no fundo. E ele falou, daqui eu controlo todo mundo. Então Deus olhou lá de cima e falou assim, eu preciso de um observador. Porque eu tenho 24 mil que acha que é o dono da razão, mas quer mais falar do que escutar. Eu tenho 24 mil que quer mais aparecer do que observar o que está acontecendo no profético. Eu tenho 24 mil que está mais preparado em querer mostrar que é bom do que ficar observando a terra sendo lavrada. Eu tenho 24 mil sentado na cadeira e eu tenho um que está preparando a terra. Então Eliseu está lá, posicionado certo. Só enxergando e não falando. Só enxergando e não falando. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, meu irmão. Acho que está na hora da gente enxergar. E deixar de falar. Começa a enxergar o que Deus já está fazendo na tua vida. Então o texto, vamos para o texto. Olha gente, eu vou falar uma coisa para vocês, é muito sério. Todos nós que estamos aqui, Deus já mostrou o que Ele quer com você. Todos, todos, não tem um aqui. Não tem um. E as pessoas, uma das coisas que as pessoas mais falam, sabe o que é a aposta? Às vezes é assim, eu não sei qual que é o meu chamado. Eu não sei qual que é o meu ministério. Eu estou tentando descobrir o meu chamado. E Deus está olhando lá de cima e fala assim, eu já tentei te mostrar. Mas os teus olhos estão tanto no mundo. Você está tão enfurnado na escola de Elias, que você não consegue enxergar o que eu tenho para você. Pastor, seja mais direto. Então chegou Elias. E olha Eliseu. E Eliseu está em cima do carro de boi, pastor. Eliseu está em cima do carro de boi. Então Eliseu está em uma posição que Elias não pode mudar a vida dele. Eliseu se colocou, isso foi agora, Deus desceu agora aqui por fim, Deus sem mistura. Eliseu está em uma posição que Elias tem que olhar para ele assim e falar assim, para mim botar o chamado nesse homem, eu não alcanço, mas a capa profética alcança. E ele passa a capa sobre Eliseu. E ele fala, agora tu tem um chamado. Porque Eliseu, seu falar daqui é de homem para homem, mas Deus é na vertical. Então ele te colocou em uma posição que só a capa te alcança. E Elias passa a capa por ele. E na hora que Elias passa a capa por ele, ele desce, na vertical. E se coloca na posição de Elias. E quando ele se coloca na posição de Elias, que a capa foi passada. O ministério de Eliseu ativou. Eu vou ser mais direto. Jesus vem no meio da multidão. E a multidão vem com Jesus, pastor. Jesus larga a multidão. E entra no barco de Pedro. Gente, o que fez Jesus sair da multidão que seguia, para entrar no barco de um que nem seguia ele? Jesus entra no barco de Pedro. E na hora que ele entra no barco de Pedro, ele diz assim, endireita o barco. Pedrão entra na água, endireita o barco. E aí Jesus fala, agora senta. E Jesus começa a? Jesus começa a pregar. Fala assim, Jesus começa a pregar. E Pedro começa a? E Pedro começa a observar. Eita Deus, Jesus falou assim, eu vou botar você para observar. Jesus começa a observar. E Pedro caladinho, só observando. E Jesus ministrando. Jesus ministrando. Jesus ministrando. E na hora que Jesus termina de ministrar, ele fala, agora nós vamos pescar. E aí, pá, pesca. Depois que ele pesca, e mostra para Pedro que ele era o cara, ele chega na praia e fala assim, Pedrão, eu já pesquei. Mas você não vai ser pescador de peixe. Você vai ser pescador de? Quando Jesus entrou no barco de Pedro, qual foi a primeira lição que ele mostrou para Pedro? O que Jesus fez em primeiro lugar? Pregou. Jesus já passou pela tua vida e mostrou o que ele quer com você, mas você não estava atento. Jesus sentou, pregou e falou assim, Pedro, peça atenção, que o que eu tenho com você é pregar. Mas você não pode olhar os peixes, você tem que olhar para as pessoas. Jesus nunca vai chegar para você e vai falar assim, eu quero isso de você. Ele vai criar o cenário. Vai criar o profético. E vai falar, vamos ver aonde estão os olhos dele. Vamos ver aonde estão os olhos dele, os olhos dele. Se os olhos dele estiverem no que eu estou fazendo, ele vai entender o que eu tenho chamado para ele. Quando Jesus bota para a pesca, Jesus fala assim, joga a rede. Aí Pedro fala assim, eu tentei pescar a noite inteira. Mas, segundo, segundo, Aí Jesus falou, eita, que já aprendeu, que tem que escutar a palavra. Segundo a tua palavra, eu vou pescar. Jesus já tinha entendido, que ele já tinha entendido o recado. E se transformou em um pregador de alma. Quando Elias passa a capa por cima de Eliseu, Eliseu sente o chamado. Qual foi a primeira coisa que Elias fez com Eliseu, gente? Passar a capa. Fala assim, a primeira coisa Que Elias Fez Com Eliseu Foi Passar A capa. Qual foi a última coisa que Elias e Eliseu fizeram? Ah Então ele começa com a capa e termina com a capa. Porque Eliseu falou assim, eu quero a capa. Porque eu não vi você, Elias, eu vi a capa. Eu já entendi meu chamado. Muitas coisas já passou pela tua vida e você não entendeu teu chamado. Por isso que teu ministério não rompe. Por isso que tua vida financeira não rompe. Por isso que tua empresa não rompe. Porque Jesus, ele já te mostrou. Mas teus olhos estão tão fixados na escola de Elias, no mundo. Que você não consegue enxergar a capa passando. A capa está passando e você não está vendo. Quando Eliseu desce. Eliseu olha e fala assim. Primeira posição de Eliseu foi observar. Diz assim, a primeira posição foi observar. A segunda ação de Eliseu que eu marquei aqui para vocês. Foi que Eliseu estava lavrando a terra. Ele não estava parado. Estava trabalhando todos os dias. É no seu dia a dia, nas tuas ações do dia a dia que Jesus vai mudar a tua vida. Então para de rebelião, querendo ficar em casa, sem trabalhar. Querendo fazer, sabe, ser birrento, aqueles meninão birrento. Porque isso não vai mudar a tua vida não. Cai para o trabalho, cai para o ministério. Começa a fazer as coisas. Ah, mas porque estava... É, são ferramentas para te moldar, meu filho. Para te melhorar. Eliseu trabalhava e trabalhava muito. Gente, Eliseu era o dono dos boi. Ele era o dono da empresa. Eliseu era o dono da empresa. Aqui, ó. Lavrando doze juntas de bois diante dele. E ele estava com a tua décima. E Elias passou por ele. E lançou sua capa sobre ele. Ele estava cuidando dos bois dele. Das coisas que Deus colocou na mão dele. Eu falei ontem para os pastores, né? Que Deus tinha falado comigo lá no quarto. Pregando, 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 pregando. E aí eu comecei a entender alguns processos que dentro da empresa estavam acontecendo. E eu fui orar, falar com Deus. Falei, Deus, por que está acontecendo isso? E Deus falou assim, porque você quer ganhar. Quem eu não te dei e o que eu te dei você não quer te cuidar. Porque não é que é ganhar o mundo. E Deus está olhando e falando, mas eu te dei o mundo já? Eu já te dei o mundo para você ganhar? Então, cuida dos que você já tem. Aí eu já mando uma live aí para os diretores. Para nós cuidarmos dos diretores. Conversar com a torre de comando deles. Porque Jesus, ele tem as ferramentas para te moldar também. Ele tem as ferramentas. Só que você tem que ver a capa o tempo todo. O ministério está acontecendo. O espiritual está acontecendo. Mas você não pode estar na escola de Elias. Você tem que estar lavrando a terra. de olho na décima segunda, na posição certa. Porque quando ele apertar, você vai falar. Deus quer falar comigo. Deixa eu ir para o joelho. E aí Deus falou, você está querendo ganhar pessoas que eu nem te dei. E os que eu te dei? Você está largando? Eu vou apertar. Eu vou apertar aqui. Se não der conta, eu trago um alicate. Gente. Começa a compreender. Que Deus tem a forma de trabalhar com todo mundo. Inclusive comigo. E ele trabalha na minha vida todos os dias. Todos os dias ele trabalha na minha vida. Está aqui. Então deixou os bois e correu após Elias. E disse, deixe-me eu beijar meu pai e minha mãe. O que é que vocês interpretam isso? Deixe-me eu beijar meu pai e minha mãe. Quando Eliseu estava na casa dos pais. Quem é a autoridade de Eliseu? O pai. Fala assim, quando Eliseu estava na casa dos pais. A autoridade era o pai. Ele precisava e honrar o pai. Que cuidou dele. Que criou ele. Isso é pra você que não está querendo falar com teus pais. Achando que você é maior que ele. Que você tem mais razão que ele. Achando que o mundo está ultrapassado e que ele já está velho e não está entendendo o que está acontecendo. Se tu não voltar lá pra honrar teu pai teu ministério não anda. Se você não voltar lá pra honrar teu pai e tua mãe a tua vida financeira não vai andar. Ah, mas você não sabe o que meu pai e minha mãe fez. Eles me abandonaram logo criança. É a ferramenta que Deus te usou pra te tratar. mas se você expulsar a ferramenta ele traz outra. Pode trazer um grifo maior pra você entender. Honra teu pai e tua mãe pra que teus dias se acrescentem sobre a terra. Eliseu entendeu isso. Quando você pega no livro de Gênesis diz assim quando Deus entrega Eva para Adão quando ele coloca Eva para Adão aí diz assim o texto diz assim portanto hoje o homem deixará o pai e a mãe e se juntará a sua mulher. Repita comigo portanto hoje deixará o homem o pai e a mãe e se juntará a sua mulher. Então nós conseguimos entender que pra ter aliança tem que ter separação. Ah, eu quero ter uma aliança com Deus tem separação? tem muita gente querendo ter aliança com as pessoas mas não se separa do mundo. Portanto deixará o homem o pai e a mãe separação e se juntará a tua mulher aliança. Se separa das coisas da terra que vem a aliança de Deus pra tua vida. Se separa das coisas da terra que a aliança tá pronta só pra botar no dedinho e as coisas acontecerem. Agora você percebeu o pastor o pastor jogador ontem eu fui falar pro pastor assim pastor eu já joguei bola sabe o que que falou pra mim ou o Júnior? Jogou em que time? Você já cantou em hino nacional? Tipo de chuteira que é só seleção brasileira né? Falei desculpa pastor joguei lá no time do meu bairro achei que eu joguei em algum lugar Vocês já perceberam, gente, que nesse texto Diz assim, deixará o homem, o pai e a mãe E se juntará a sua esposa O texto não manda a mulher largar o pai e a mãe Só o homem E é por isso que o homem, quando casa com a mulher Ele passa a ir mais pra família da mulher Do que a dele Porque o pai é a autoridade da casa dele Então quando ele sai de casa Ele passa a ser a autoridade da família dele Mas a mulher não larga a mãe Porque ela tem que ter um exemplo de paternidade Ela tem que ter um exemplo de como cuidar de uma criança Então ela não se desgruda Tanto é que quando ela engravida e tem um filho A que recurso ela busca? A mãe A mãe Então a mulher não larga a sua família Quem larga a família é o homem Porque ele é a autoridade Ele precisa desse nível de autoridade A mulher constantemente vai estar do lado da mãe dela Porque é a maior referência de mulher pra vida dela De como cuidar do pai De como cuidar do marido De como cuidar dos filhos Então Eliseu falou Eu preciso entrar num nível de autoridade Porque eu estou indo embora Você que já saiu da sua casa Você já pediu pro teu pai? Já falou pra ele Pai, eu quero te honrar Eu quero te honrar Antes de sair de casa Porque se você saiu de casa Sem honrar teu pai Volta lá Volta lá que é necessário É super importante Pra tua vida mudar Hoje nós estamos vivendo uma geração De que as pessoas acham Que isso não tem valor nenhum Mas eu sei que Deus está falando com pessoas aqui Que amanhã vai voltar Ou vai ligar E de algum jeito Deus vai usar essa ferramenta Pra mudar tua vida Quebrar teu ego Tua vaidade Tua soberba E vai colocar você lá embaixo E vai falar Sabe o que? Você nasceu dele Não foi ele que nasceu de você Então Eliseu vai lá Honra o pai e a mãe E segue E quando Eliseu começa a andar com Elias Já caminhando pro final Que já deu o tempo esgotado de novo Quando você Quando Eliseu começa a andar com Elias Qual era a maior característica de Eliseu? Observador Diz assim Eliseu Era Observador O observador Diz assim O observador Sempre Estará Na frente Nós perdemos oportunidade Porque não observamos Você vai ver sempre pessoas falando Sabe o que? Nossa Eu não tinha enxergado isso Nossa Eu não observei isso Nossa Eu não vi Estava aqui do meu lado Eu não vi Porque você não tem a característica de Eliseu Que é o observador Então Eliseu chegou no time de Elias Bateu o olho nos 24 mil E viu Elias pregando E Elias prega E Elias prega E Elias prega E Elias prega Eliseu olhou e falou assim O pregador está com sede Vou buscar água Quando você chegar no ambiente Quando você chegar no ambiente Não queira agradar com palavras Agrade com a atitude Chega no ambiente E observa O que está faltando O que ninguém fez Eliseu observou O que ninguém fazia Ninguém levava água Para o profeta Mas Eliseu Vai falar Eu sou rico Eu tenho boi Eu sou dono de terra Esse homem passou a capa Por cima de mim Eu vou servir água Ei Quem não está preparado Para servir água Jamais vai beber água Só bebe água Quem serve água Então Eliseu passa a servir Eu vi Elias E os 24 mil estão lá Eita que eu estou no hebraico Eita que eu já sou bom do aramaico Eita que eu já estou na terceira faculdade Eita que eu sou o próximo A assumir E Eliseu está lá Quer água profeta Quer água Não eu vou ficar segurando o copo aqui Quando o senhor pedir Eu já põe na boquinha Fica tranquilo Descansa o coração Porque quem serve Está na frente E você não serve falando Você serve com atitude Você serve com atitude E Eliseu está lá Quer água Quer água Quer água Nisso Elias olhou e falou Esse homem Então para fechar Com chave de ouro Que o homem é observador O homem honra os pais O homem serve Aí ele dá para fechar Elias vira e fala assim Você me serve há tanto tempo Você anda há tanto tempo comigo Você está sempre comigo Sou rico Elias também era rico Pede o que quiser Pede o que quiser Pode pedir o que você quiser Eliseu olhou Falou Elias Quero te pedir uma coisa Profeta Diga assim Eliseu Olhou para Elias E disse Elias Eu quero a unção dobrada Segura Segura Vocês vão dar glória Segura Quando ele diz Eu quero a unção dobrada Elias Olha e fala Dura coisa Que me pedis Porque Eliseu Eu posso te dar tudo Mas isso eu não posso Porque não é meu Vem de Deus Então Eliseu Olha Segura Eliseu olha e fala É por isso que eu ando contigo Porque eu não quero nada Que é teu Eu ando contigo Porque você tem Deus Eu não estou esperando do homem Eu estou esperando de Deus O que me serve é que vem do céu Eu não sou igual os 24 mil Que está de olho nas tuas terras Eu estou de olho É no céu Eu ando com você Porque eu gosto do teu cheiro Eu gosto de te servir Eu gosto do teu sorriso Eu gosto de ver você Eu gosto de andar com você Eu espero É do céu Não de você Elias Se você não me der nada Eu te amo do mesmo jeito Se você não me entregar nada Eu continuo te amando Porque eu estou atrás É do céu E não de você Não ande com as pessoas Esperando que elas vão te entregar Alguma coisa Elias Eu não quero nada Que é teu Eu quero o céu Eu só espero do céu Eu não espero de você Elias O que você pode me entregar É limitado Mas o que o céu pode me entregar É ilimitado Eu acho que você pode me entregar